Por que a Google está salhando as operadoras para dar uma sobrevida ao SMS? Bem, o Google já faz isso já com o ecossistema de Android. O Google já faz parte de um ecossistema grande das operadoras. Não só operadoras, como também fabricantes de celular. Então, ele percebeu que para melhorar esse ecossistema de Android, faria a necessidade de implementar, colocar esse mundo de communications como parte de Android e fazer um modelo onde seja interessante para a operadora e seja interessante também para o fabricante de celular. Para usar o aplicativo Android Message. No caso, é a primeira vez, pelo que você explicou, que o Google não vai ter a marca Google aparecendo. Vai ser um white label das operadoras. Como é que estão as negociações? O Google, o Google SES, ele chega para disputar mercado com o WhatsApp, por exemplo, para tentar fazer com que as operadoras ganhem dinheiro com a mensageria novamente? Bem, a gente entende que são soluções complementares. E o que é importante, o que a gente vê, enxerga na América Latina, é que a solução RCS, o Google RCS, a evolução do SMS, ele é interessante muito para você usar na parte de self-care, a operadora oferecer serviços para a sua base de usuários de forma nativa, onde o usuário sai da loja, já pode ser impactado pela mensagem já, e você fazer recarga, uma mensagem com vídeo, uma mensagem com GIFs, totalmente multimídia. E a segunda coisa que a gente percebe também é que existe um mercado grande por trás, que é o universo de automação, o universo dos bots, seria a marca hoje conversando com o cliente final. Então, é o mercado de A2P do SMS. Então, a gente já tem hoje vários agregadores já participando brasileiros no nosso beta, que tem a Zenvia, tem a Movli, tem a TakeNet. Então, são pessoas que estão participando de um beta, onde, esse ano ainda, a gente vai lançar a solução Curious in Beta, com umas marcas, grandes marcas no mercado. No mundo, já são 58 operadoras participando, e aqui na América Latina, especialmente aqui no Brasil? Lá atrás, duas operadoras participaram da iniciativa e desistiram, quer dizer, acabaram saindo do projeto, que foi a Clara e a Tim. Como é que está essa participação? Bem, a gente está evoluindo bem. Todas as operadoras estão positivas, estamos avançando. A gente tem uma que não posso falar o nome por enquanto, mas vai lançar, por um prazo muito curto de tempo, vai ser lançado. O ponto é que, comparando com a solução passada, existe uma diferença muito grande. A solução do Google é uma solução rosteada na nuvem. Então, ela é, por cima, uma solução rosteada, ela é concentrada, vai ser só num ponto, então, a atualização dela, a facilidade de manutenção, de versionamento, de update nessa solução, é muito maior do que tinha na solução antiga. Considerando também que é uma nova especificação do GSMA, o novo, o universal profile, que a gente chama, que nessa especificação, ela mostra como é que funciona o OTT, como todas as funcionalidades que tem hoje no OTT, até videochamada, de áudio, tudo isso, faz parte dessa especificação, e onde todos, o Google e outras empresas também estão seguindo esse padrão. O SMS morreu? O SMS, hoje, para a P2P, no mercado americano latino, sim. Ele tem muito pouco uso. Mas, na verdade, quando você fala no mercado, hoje, de corporativo, ele cresce. Então, vários estudos falam que o SMS cresce. Muito bem pela questão da... Como o mundo do aplicativo cresce, cresce também, tem muita autenticação. Você manda o SMS, vê qual é a tua senha, perde a tua senha, faz um token. Então, tem muita coisa... Esse é o que está muito crescendo aí até hoje. Como é que fica a relação desse produto do Google com a Apple? Quer dizer, a gente sabe que há uma disputa entre Google e Apple pelos sistemas operacionais nos celulares. Como é que fica? A Apple vai aderir a esse movimento? Sim, são soluções que são complementares, né? Claro. Lá fora, nos Estados Unidos, que a gente não tem um OTT muito forte. Lá, a mensageria de SMS é o que impera a grande parte de como eles funcionam. Nesse caso, especificamente, o Android não tem essa parte de mensageria. Então, muitos usuários preferem... O número um de migração, de migração, de plataforma para a OS é por causa da mensageria que eles têm o iMessage, modelo de comunidade, conversar com seus amigos, certo? Então, quando a gente fala isso para a América Latina, isso é diferente, né? A gente entende que o que a gente tem de mercado hoje é completamente diferente de usa, que é mais uma mensagem corporativa, tanto para oferecer serviço para as marcas, como operadoras de self-care, como também, bancos também, para ele fazer bots através de bancos e outros serviços. O Google vai ser o White Label nessa solução? Não vai ter a marca Google? O Google é a primeira solução do Google que não tem a marca dele. Então, porque, de fato, o Google quer ficar fora... O Google tem hoje dois serviços de OTT, né? Tem o Allo e tem o Duo, que são serviços que são livres de criação pelo Google, né? Que vão usar... que usam o Google Assistant e outros serviços. E também, hoje, o Google, que é o RCS, é só focado para as operadoras. Um ponto interessante é que, por exemplo, todas as inovações que... que venham para o Google, para o Allo, os serviços testados e viram que... São livres para testes, né? E viram que interessante, eles também podem ser aderidos também e ser colocados dentro do RCS, do Android Message. Então, é bom que a gente tenha um pouco dos dois, né? É melhor dos dois.